a letícia é mas depois da volta toda passar de ônibus é melhor a corrida neguei mesmo aí velho cara tá bonitinho uma vez chegaram junto Ali dá pra pular já de baixo Atrás aí, bobão O que é isso, eu pensei que eu já tinha dobrado de novo já Mano um frá Misturador regulado Pra usar aqueles filtros ND Aí eu tirei o filtro e não desregulei ela Aí ficou tudo estouradaço Agora vai aparecer bastante Se quiser colocar uns, como é que é? Aquele Pathfinder de gravel Já tá aí, bebê? É ele no final também, sei lá, eu não curti muito não Manda o jump, manda o jump Eita, tá vazio aí também Mas o que eu acho foda é o caso da poeira, velho Você vai ter alguém fazendo poeira na sua frente É, você não vai ver, velho Aí tipo assim, você ia passar lambenta, pega de quina Maluco, que tal? Com licença, muito obrigado Aqui que eu enrosquei com o Martinho no passado Ficou massa essa parede, não? Última volta, não, no passado aqui eu tinha uma volta eu tava chorando Mas nem fiz a dona beija ainda não Aô 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 Tá com 21 Ó, daqui de cima parece alto pra caralho Eu tinha colocado 20, mas não sei se já tô tudo aqui ainda Aô 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 Caralho! Isso aqui você não faz mais não, já saiu da Junior já Não, 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 não Não, não, não